E hoje eu vou pegar o level máximo aqui no Dragon Ball Hunter junto com vocês e também vou explicar uma maneira de você rushar o level neste jogo. Eu não rushei completamente porque eu acabei fazendo dando pior... E aí galera, eu sou o Emi e hoje eu quero trazer esse vídeo pra vocês explicando um pouco como funciona o sistema de skills, que é uma coisa muito importante aqui no Dragon Ball Hunter. Cada classe possui 7 habilidades e 1 habilidade que é como se fosse um ataque básico. Então basicamente você dá o primeiro hit, segundo hit e terceiro hit, é um mini combo e ele não gasta nada, não tem cooldown, é bem tranquilo. Agora as outras 7 geralmente tem cooldown e tem algum efeito a mais. Além disso, quando você chega no level 20, você pode escolher uma segunda arma. No caso do mago, você começa utilizando um staff e no level 20 você pode utilizar a Hunting Horn. É como se fosse um mago meio mais suporte, ele reala, por exemplo, nessa habilidade tira um pouco da defesa do adversário. Então é uma alternativa aí pras suas habilidades. Lembrando que pra isso você precisa craftar as duas armas diferentes. Além disso, quando você chega no level 30, você também pode escolher uma Skill Mastery. A Skill Mastery basicamente significa que você pode adicionar pontos nas suas habilidades para melhorá-las. E pra isso você precisa de Skill Points. Você pode ter até 10 mil, como vocês podem ver eu já tenho 10 mil. E como você consegue essas Skill Points? A primeira maneira fazendo Quests principais, você geralmente ganha um item que te dá 100 Skill Points de uma vez. E também, uma coisa que você pode fazer todos os dias, eu acho que até a partir do level 30 que começa a aparecer, são essas Quests em verde no mapa. São Quests diárias, então cada uma que você fizer vai te dar 5 Skill Points. Ou melhor, 5 itens de Skill Points. E cada item te dá 25 Skill Points. Então 25, 25, 25. Então diariamente você já consegue uma grande quantidade de Skill Points só fazendo essas Quests. Lembrando que elas mudam conforme o seu level. Quando você chega ao level máximo, essas são as Quests que você vai ter. Quando você distribui esses pontos, você pode distribuir até 7 pontos por habilidade. Então cada habilidade você pode distribuir aqui 7 barra 7, até 7 pontos. Você pode distribuir da maneira que você preferir, porque realmente depende muito da maneira como você joga ou o que você está fazendo no seu personagem. Mas eu posso dar uma dica, que é pelo menos ter uma prioridade. E a prioridade é a seguinte. Geralmente, essas Masteries dão algum efeito, algum atributo para a habilidade. Por exemplo, essa daqui faz o que? Aumenta a duração do Root, dessa habilidade aqui. Chamada Frost Explosion, que basicamente congela o inimigo. Porém, algumas Masteries, elas aumentam o atributo do personagem. Por exemplo, na Flame Barrier, na terceira Mastery. Primeiro, ela aumenta 30% de dano crítico dessa habilidade. Mas ele também aumenta 10% de crítico do seu personagem. A mesma coisa aqui na Latim Barrage. Você vem pra cá, ele também aumenta 10% de dano crítico para o seu personagem. Ou seja, se você aumentar essa Mastery aqui, todas as outras habilidades vão ser beneficiadas, porque ela aumenta o atributo do seu personagem. E não só isso. Aqui, por exemplo, aumenta o ataque. Aqui, por exemplo, aumenta a penetration. Então, é muito importante que você tente priorizar, pelo menos, esses atributos flat, fixos, né? De cada uma dessas Masteries. Aí, depois, você vai distribuindo conforme o que você quiser. Tome muito cuidado caso você queira resetar, tá bom? Porque ele custa aqui, no caso, 100 gold para resetar os seus pontos. Antigamente, era 200 gold. Inclusive, eu usei isso duas vezes sem querer e gastei 400 gold porque eu não me atentei, eu não li. E acabei confirmando direto. Então, muito cuidado. Além das suas skills convencionais, você também tem as Dragonmon Glyphs. As Dragonmon Glyphs são, basicamente, pedras que você consegue pesquisando os Dragonmons que você tem. E elas servem, basicamente, para te dar algum tipo de atributo. Por exemplo, Ancient Wyvern te dá 32 de ataque e 18 de ataque speed. Shark Cane te dá 32 de ataque speed e reduz o dano crítico que você recebe, enfim. E cada uma dessas Dragonmon Glyphs, elas ocupam slots. Por exemplo, essa primeira aqui ocupa um slot. Eu, no caso, tenho 30 slots para distribuir as Glyphs. Esse valor aumenta conforme o seu level. Algumas que são as melhores custam até 3 slots ou as mais raras custam até 5 slots. Como eu disse, para consegui-las é só você vir aqui na pesquisa, no record, no ranch. E você, geralmente, no último nível de pesquisa, você consegue uma Dragonmon Glyph. É muito importante que você faça isso porque isso, eventualmente, vai te dar uma grande quantidade de atributos. Além das Glyphs normais, você também tem as Skill Glyphs. Geralmente, elas aparecem aqui no segundo slot. Por exemplo, todos esses 3 aqui que eu tenho, eles te dão uma Skill Glyph. Por exemplo, Banana Toss. Você, basicamente, ganha uma habilidade com essa Glyph. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, Table Toss, Banana Toss, Sprint, Emergency Retreat. Você pode colocar no máximo até 2 Skill Glyphs, sendo que cada uma custa 5 slots. Lembrando que só alguns Dragonmons que te dão Skill Glyphs, tá? São muito mais raras do que as Glyphs normais. Uma das que eu coloquei é a Disengage. Você, basicamente, pula para trás instantaneamente. Eu vou utilizar aqui para vocês verem. Ela é uma Skill que faz com que você pule para trás instantaneamente. Então, é meio que para usar na emergência. E a segunda que eu quero mostrar é a Flash Bang. Você, basicamente, entra em Stealth por 5 segundos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou em Stealth. Olha só, estou invisível. Isso aqui pode ser realmente muito útil. O problema é que as Skill Glyphs custam 5 slots cada. Então, você vai gastar 10 slots, o que é muita coisa. Então, às vezes, vale mais a pena você utilizar as Glyphs normais do que as Skill Glyphs. Além dessas, você também tem algumas interessantes. Por exemplo, Emergency Retreat, que faz com que você volte para o último checkpoint. Tem a Table Toss, que você joga uma mesa, que dá um knockback no oponente. Tem a Banana Toss, que também você joga uma banana. Eu não lembro se dá um knockback, enfim. E o Sprint, que aumenta sua velocidade de movimento por alguns segundos. Bom, então é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. E não percam os próximos vídeos. Valeu, até mais. Tchau. Fui.